Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas, aulas essas promovidas pela Secretaria de Educação Municipal de Feira de Santana. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Prontíssimo para a gente fazer essa aula acontecer. Eu espero que seja bacana para você, como eu tenho certeza que vai ser bacana para mim, tá bom? Então vamos de apresentação na tela. Essa é a aula de número 17 para você, querido, querida estudante do sexto ano. Belezinha? E bom, a essa altura vocês já me conhecem, né? Eu sou o professor Iago Ramos, sou professor dessa maravilhosa disciplina que é a matemática. Eu venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tá bom? A minha pele é branca, meu cabelo preto, estou vestindo uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz de divulgação aí da Secretaria Municipal de Educação da nossa maravilhosa cidade, que é Feira de Santana. Tudo bem? Vamos lá? Preparado? Preparada? Vem comigo, porque o que a gente vai aprender nessa aula hoje? Bom, a gente vai ver frações, tá? E vai, na verdade, dar muita atenção a como comparar frações. O que é que significa comparar frações? Significa o que significa para os números, comparar números. Dizer qual número é o maior ou qual número é o menor. E isso vai acontecer também com as frações. Belezinha? Bom, então o que é que a gente vai fazer? A gente sai dessa tela aqui bacana e muda ali para o nosso quadro virtual, que não leva muito tempo. Olha só, através de uma mágicasinha, a gente resolve isso rapidinho em 3, 2, 1. Vamos lá? Pronto! Já estamos aí em nosso quadro virtual, certo? Bom, essa é a aula de número 17. E aí eu te pergunto, você assistiu a aula de número 16? Você lembra do que a gente trouxe para a aula de número 16? Pois é, na aula de número 16, nós acompanhamos essa situação. Eu vou retomar a partir dela, tá? Eu vou ler, nós vamos ler, certo? Vamos reinterpretar essa situação, tá? Porque a partir dela a gente vai aprender a comparar frações. Belezinha? Bacana? Então vamos lá? Bom, só lembrando que é uma situação hipotética, certo? Não é uma situação real, mas essas situações hipotéticas nos ajudam a entender como as coisas podem funcionar no mundo real, certo? Bacana? Lembrando também que é uma situação que foi retirada do livro Matemática, Realidade e Tecnologia, certo? Do autor Joami Souza, da editora FTD, do Plano Nacional do Livro Didático do ano de 2020, certo? Tá na página 156. Eu só fiz uma adaptadazinha nessa situação para a gente cumprir com o que a gente precisa aprender, tá bom? Bom, então Cauã, Luna e Tales são irmãos e decidiram comprar juntos um jogo de videogame. Cauã contribuiu com seis dezesseis avos, Luna com três oitavos e Tales com um quarto da quantia necessária para comprar o videogame. Quem teve a maior contribuição? Bom, e aí, na aula anterior a essa, a gente pegou a fração que representa a parte de Luna, fez uma multiplicaçãozinha por dois, encontrou uma fração equivalente que é seis dezesseis avos, tá? Três vezes dois ali em cima é igual a seis, oito vezes dois aqui embaixo igual a dezesseis. Pegou a fração de Tales, que é um quarto, e fez também uma multiplicação por quatro, uma vezes quatro, quatro lá em cima, quatro vezes quatro, dezesseis aqui embaixo. E aí a gente percebeu que Cauã e Luna, a mesma fração, tá? Então eles contribuíram com a mesma quantidade. Já o Tales, ele não contribuiu, né? É com a mesma quantidade que Cauã e Luna. Então quem teve a maior contribuição, a gente chegou à conclusão que foram Cauã e Luna que deram uma maior contribuição para comprar o videogame. Mas por que que Cauã e Luna tiveram uma maior contribuição? Por que isso? Bom, e aí eu te convido aqui agora a prestar bastante atenção do que a gente vai fazer a partir de agora, certo? Primeiro, vamos entender que comparar frações significa determinar qual é a fração maior ou qual é a fração menor, tá? Então naquele caso ali dos irmãos, quais daquelas frações é a maior ou são as maiores, essas frações vão dizer quem foi que contribuiu mais ou quem foi que contribuiu menos, tá bom? Então eu fui lá e peguei essas duas frações ali da situação, 4 16 avos e 6 16 avos. O que é que a gente precisa observar nessas frações? Que os denominadores são iguais. O que são denominadores? São os números que ficam na parte de baixo da fração. Então veja que nas duas frações o denominador é 16. 16 nessa fração, 16 nessa fração aqui, tá? Então como é que a gente compara frações quando tudo lá embaixo é igual, quando aqueles números ali embaixo são iguais? Bom, veja o seguinte, se eu olho se a parte de baixo é igual, né? Não nos interessa olhar para a parte de baixo, porque assim, se são iguais embaixo, a gente não tem como dizer quem é maior ou quem é o menor. Então o que é que a gente faz? A gente olha só para os numeros que estão lá em cima, que são chamados de numeradores, tá? Então se a parte de baixo não nos interessa, a gente vai analisar a parte de cima, que é o 4 e é o 6. E aí eu te pergunto, o que 4 é do 6? 4 é maior do que 6 ou 4 é menor do que 6? A gente sabe que 4 é menor do que 6. É claro que a gente não, se a gente tivesse de escolher em ganhar 4 reais ou 6 reais, a gente escolheria 6 reais porque é maior. Logo, o 4 é menor, certo? Certo? Então como a gente comparou lá em cima e viu que a fração que tem o 4, né? Aliás, a gente viu que o 4 é menor, a fração que tem esse 4 lá em cima vai ser menor. Então a gente vai tirar esses três pontinhos aqui e colocar um sinal para dizer que essa fração 4 16 avos, ela é menor do que a fração 6 16 avos. Tá, vamos organizar aqui. Então o que é que a gente conclui quando a gente vai comparar frações que tem a parte de baixo igual? Tô falando assim para você entender. Se a parte de baixo é igual, a gente compara pela parte de cima. A fração que tiver a parte de cima maior vai ser a maior fração. A fração que tem a parte de cima menor vai ser a menor fração. E a gente pode até anotar isso para deixar tudo bacana, tudo entendível para você, tá? Então se os denominadores são iguais, os denominadores, os números de baixo, né? Basta comparar os numeradores, tá? Os numeradores são os números de cima. Belezinha? Então vamos deixar isso aqui maior para a gente ver direitinho, tá? Prontinho, dá uma puxadinha para cá. Pronto, organizado. Mas aí você pode pensar o seguinte, tá, professor, eu já entendi como a gente compara se um baixo, se os números de baixo são iguais. Mas, professor, e se os números de baixo forem diferentes, o que é que a gente faz? Bom, aí a gente já vai pensar em outra situação que tá logo aqui do lado. Acompanha comigo. Agora, os denominadores são diferentes. Então veja, ó, as frações que também apareceram naquela situação da aula anterior. Três oitavos e um quarto. Viu que a parte de baixo é diferente? Em uma fração o denominador é oito, na outra fração o denominador é quatro. E agora, como é que faz para a gente descobrir qual dessas frações é a maior ou é a menor? Bom, seria legal se lá embaixo fosse igual, hein? Se ali embaixo fossem os mesmos números, seria bacana, não seria? Porque se embaixo tá igual, a gente compara por quem tá em cima, não é? Então eu te pergunto, será que dá pra gente fazer aquelas... aquelas partes de baixo ali ficarem iguais? Então essa é uma pergunta que vai nos ajudar a chegarmos aonde queremos. Aí alguém já pode ter pensado, professor, aquele quatro, se eu fizer vezes dois, dá oito. Perfeito. Perfeito. Né? Então, eu vou fazer aqui mesmo. Olha só. Eu vou colocar aqui a multiplicação por dois aqui embaixo, virou um quatro vezes dois. Só que quando a gente estudou frações equivalentes, a gente viu que o que a gente multiplicar na parte de baixo da fração, tem que multiplicar a mesma coisa na parte de cima da fração. Então, ali no um, nós também vamos colocar um vezes dois. Tá bom? Bacana? Beleza, massa, legal. E aí agora vamos multiplicar lá em cima, né? Um vezes dois que dá dois e quatro vezes dois que dá oito. Olha só. Isso aqui vai virar o seguinte. Bom, lá embaixo, quatro vezes dois dá oito. E lá em cima, duas vezes um dá dois. Tá? Pronto. Olha só o que a gente acabou de fazer. A gente fez com que essa fração um quarto ficasse... Opa, vamos fazer direitinho. Ficasse com o denominador oito, que é o denominador da fração três oitavos. Agora, já que as partes de baixo estão iguais, já que os denominadores são iguais, a gente não se preocupa com eles e vai comparar com os números que ficam em cima, que é os numeradores. Então, ali, ó... Eu posso, né? Eu posso fazer da seguinte forma. Tá? Vou escrever aquela mesma multiplicação. Aliás, vamos ser mais rápidos. A gente pode tirar aqui um quarto. Olha só, deixa eu colocar pra você ver. Tirei um quarto. E já pode trocar por dois oitavos. Ó, percebeu que mudou? Agora, eu já sei, claro, que o número três lá em cima, ele é maior que o número dois lá em cima. Então, a fração que tem o três lá em cima vai ser maior do que a fração que tem o dois lá em cima. A gente vai tirar esses três pontinhos e vai colocar aqui um sinal de maior. Tá? Então, três oitavos é maior do que dois oitavos. Então, vamos organizar as ideias do que a gente fez aqui? Quando a gente vai comparar frações que têm denominadores diferentes, o que é que isso significa? Quando a parte de baixo é diferente, a gente faz com que essas partes de baixo fiquem iguais, encontrando fração ou frações equivalentes. para uma das frações ou para as duas, isso vai depender muito das frações que estão envolvidas. Certo? E aí, quando a gente faz com que essas frações fiquem com a parte de baixo igual, quando os denominadores ficam iguais, aí a gente volta para comparar com denominadores iguais. Certo? Belezinha? Vamos anotar isso para que a gente tenha isso registrado. Então, se os denominadores são diferentes, fazemos ficar iguais usando equivalência de frações. Certo? Para depois comparar. Pronto. Eu tentei escrever de uma forma que fique mais simples para que você consiga entender. Tá? Então, vamos colocar aqui. E aí, a gente tem a ideia de como comparar frações com denominadores iguais ou diferentes. Vamos gravar isso aqui para deixar guardadinho. Certo? Belezinha? Bacana. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai sair dessa tela agora. Vamos voltar para aquela primeira tela. Tá? Aqueles slides bacanas. Olha só. Não vai demorar muito. Nova apresentação na tela. Aê! Já fomos ao quadro, já voltamos dele. Eu gostaria de saber se você curtiu essa aula. deixa comentários, tá bom? Isso vai ser bem bacana. Eu espero que você tenha gostado. Para mim, foi muito bacana. Principalmente porque o que foi importante aprender nessa aula. Primeiro, a gente vê que as frações estão em situações do mundo real. A gente, a partir daquela situação lá dos três irmãos, a gente pode perceber que elas existem no mundo real. Certo? E o mais importante de tudo na aula mesmo foi aprender a comparar as frações. Certo? Bom, mas, como sempre, eu entendo que você pode continuar aprendendo aí, tá? Quando você tiver o seu momento para estudar o assunto direitinho. Certo? Então, tem um material bem bacana, tá? Que você vai acessar um link. Esse link vai estar na descrição aí da aula e você vai brincar de comparar frações. Olha só que bacana. É um quiz. O que é um quiz, professor? É um jogo de perguntas e respostas. Eu vou abrir rapidinho só para que você veja. Vou tirar essa tela mais uma vez e vou compartilhar. Vou compartilhar a tela de novo. tela vai aparecer já já. Prontinho. Olha só. Quando você acessar esse link, você vai se encontrar com essa página e para brincar, né? Para jogar de comparar frações, você vai clicar aqui no start e vai ter aí uma série de perguntas. Olha só. então tem aí a pergunta, tem as opções de resposta, aqui em cima fica descendo uma barrinha que é o tempo que você tem para responder. Se você acerta, tá? Ou erra, você vai ser levado para a próxima pergunta, tá? Quanto mais acertos, mais pontuações. Belezinha? Bacana? Bom, é isso aí. Eu espero realmente que você tenha gostado, tá? Acesse o material, continue aprendendo. A gente se vê na próxima aula, certo? E não esquece que matemática não é problema, matemática é solução. Valeu? Abraços, bye bye. E aí E aí E aí E aí